Cadê essa primavera que eu não vejo ela chegar? Sei lá, sei lá Mas cadê essa primavera que eu não vejo ela chegar? Sei lá, sei lá Cadê essa primavera que eu não vejo ela chegar? Sei lá, sei lá Mas cadê essa primavera que eu não vejo ela chegar? Sei lá, sei lá Não aguento esperar, sou do hemisfério sul Tô com esse winter blue que eu nunca me abandonar Tô louca pra guardar esse casaco de inverno Que pra mim é o inferno, ela resolve atrasar Mãe, cadê essa primavera que eu não vejo ela chegar? Sei lá, sei lá Venha logo, minha prima, eu já cansei de te esperar Sei lá, sei lá Venha, 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 venha logo que eu não quero congelar Sei lá, sei lá Mãe, cadê essa primavera que eu não vejo ela chegar? Sei lá, sei lá Bora, turma, reunir todos os primos da família Dizer pra ela, minha filha, só falta você aqui Vamo te pôr na linha, não mexe na ordem não Senão logo vem verão antes da primavera Cadê essa primavera que eu não vejo ela chegar? Sei lá, sei lá Venha, 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 venha logo, vem aqui pra me alegrar Sei lá, sei lá Mas cadê essa primavera que eu não vejo ela chegar? Sei lá, sei lá Venha logo, minha filha, eu já cansei de congelar Sei lá, sei lá Não aguento esperar, sou do hemisfério sul Tô com esse winter blue que não quer me abandonar Tô louca pra guardar esse casaco de inverno Que pra mim é um inferno, ela resolve atrasar Mas cadê essa primavera que eu não vejo ela chegar? Sei lá, sei lá Venha logo, venha logo, eu já cansei de congelar Sei lá, sei lá Venha, 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 venha aqui pra me alegrar Sei lá, sei lá Mas cadê essa primavera que eu não vejo ela chegar? Sei lá, sei lá Cadê, cadê, cadê você? Sei lá, sei lá Mas cadê, cadê, cadê você? Sei lá, sei lá Venha, cadê, cadê, cadê você? Sei lá, sei lá Pois cadê, cadê, cadê você? Sei lá, sei lá Mas cadê, cadê, cadê você? Primavera, cadê você? Que eu não aguento te esperar Eu tô aqui em Nova York pra congelar Mas cadê você? Hoje venha logo cá Venha logo, minha filha, vem me alegrar Eu não aguento mais, não aguento mais Não aguento mais, cadê você? Vem aqui pra me encontrar Pois é, cadê, cadê, cadê você? Sei lá, sei lá Mas cadê, cadê, cadê você? Sei lá, sei lá Mas cadê, cadê, cadê você? Sei lá, sei lá Cadê, cadê, cadê você? Sei lá, sei lá Obrigado.